Oi pessoas da coluna! Então, hoje a gente vai fazer um unboxing do Hoppeer da Rendy. Então, quem nos patrocinou para fazer esse unboxing foi a Banggood. O link para comprar esse produtinho vai estar aqui na descrição. Então, tem todas essas funções aqui e esse carrinho é muito legal. Então, vamos abrir aqui. Será que tem o controle? Acho que tem, deve ter. Oxi, tem uma parte aqui. Então, gente, agora a gente vai abrir. Deixa eu abrir aqui. Ah, tem que colocar... Abre essa para baixo. Ah, já tem o controle! Nossa, que controle massa, é? Ó, gente, esse aqui é o controle. Parece aquelas ferramentinhas de colocar aqui. Então, gente, esse é o carrinho. Então, aqui as rodas mexem. Olha que fofos! Aqui embaixo temos os controles, né? Aqui é para rotação, aqui é para ligar e desligar. Aqui é para colocar as pilhas e aqui as rodinhas. Elas super funcionam muito bem. Então, aqui, esse controlinho é todo feito de plástico. De um plástico bem simplesinho. Então, aqui tem o botão de liga e desliga. Aqui a gente pode ver que o controle está desligado, mas aqui quando liga... Assim, quando pisca, assim, vai piscando bastante, é por causa que ele não está reconhecendo o carrinho. Mas quando estiver ligado o carrinho, daí ele fica normal. Aqui é a rodinha que move as rodas para direita e para esquerda. Aqui embaixo a gente tem o lugar das pilhas. E esse controle tem três pilhas AA. Aqui, nessa parte da frente, temos o motorzinho. Aqui ele pode ir para frente. Quando você coloca aqui, ele dá marcha reta. E aqui temos... E aqui temos o carrinho. Aqui, nessas partes aqui, podemos ligar as luzinhas. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Aqui, gente, já ligou as luzes. Vou colocar assim para vocês verem melhor. Então, essas rodas são bem macias. E também, isso é... Esse carrinho tem um plástico bem forte, resistente, na verdade, e tem uma suspensão boa. Aqui atrás, a gente pode ver que tem um motorzinho. Que liga... Aqui liga as rodas. E vamos para a parte de baixo. Aqui, a gente tem o botão do liga e desliga. Então, vamos abrir aqui o compartimento da pilha. E, gente, essa aqui é a bateria do carro. E ela é 1300 mAh. Ah, eu já ia quase esquecendo. Esse aqui é o carregador da bateria. É só você desplugar ou desconectar aqui a bateria. E esse aqui demora uma hora para carregar. Aqui, gente, vai fechar. Ah! E esse motorzinho é para alinhar as rodas. Quando o carrinho não estiver andando muito certo, daí você pode mexer aqui para ficar mais... Para ficar reto. Espera aí. Aqui. Agora, a gente vai fazer um pequeno teste. A gente vai ligar aqui rapidinho. Então, primeiro, a gente liga aqui o controle. E aqui, como eu falei, quando as luzes piscam, é porque essa aqui não está reconhecendo o carrinho. Então, agora a gente vai ligar o carrinho. Pronto. Pronto. Agora, vamos dar uma pequena andadinha por aqui. agora a gente vai ver a direção das rodas ela é proporcional aqui como eu falei vai para esquerda e aqui para direita depende do lado que vocês escrevem né agora a gente vai andar um pouquinho aqui como eu disse é para frente então gente esse foi o unboxing do nosso equipamento e gente não percam o vídeo do teste completo o review completo então deixem o like se inscrevam no canal e um beijão para todos vocês tchauzinho